Música Olho nos seus olhos Em meio a tanto pranto Parece mentira Que o crucificarão Que és o pequeno Que eu embalei Que adormecia Tão logo em meus braços Aquele que sorria Ao olhar o céu E quando rezava Ficava sério Sobre este madeiro Vejo o pequeno Que entre os doutores Falava no templo Quando perguntei Respondeu com calma Que se encarregava Dos assuntos Dos assuntos de Deus Esse mesmo menino Que está na cruz O rei dos homens Se chama Jesus Que se encarregava O rei dos homens Que se encarregava O rei dos homens E se encarregava Quero que se encarregava